Bacana é o aplano, porque esse é o motor de arranque aqui, vocês querem ver... Tanque! VOU! 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 No número mano, rimando assim, garacinha Até porque sabe que agora a vez é minha Eu, mano, vou rimar ali, não vou perder a linha Sabe que agora, mano, essa é a altinha Errei na rima aqui o Daíra que escalou o dedo Sabe que rimando agora não tem mentido Ele não é o Thanos, sou eu que te evaporo Até porque sabe se eu é fono e salsamado Cada vez que você vira fó porque eu sou Thanos E hoje eu tô te ganhando há anos Você sabe que eu tô te causando dano Você falou do brinquedo e você é tão filho quanto Mano, eu tô conciliando Arte e cultura na roda se propagando Você falou de altinha, eu não tenho certeza Você é tão ruim na altinha quanto no foot mesa Mas como que ele é cruzão Pra ver que você é um merda, eu sou o maior campeão Até porque você parece o MC Boss Já você é ruim, desafio hoje Tá bom, eu lembro depois do agora Perdeu o estadual, esse é o único título que comemora É o título que você criou na sua própria casa Essa rimafogou lá, essa eu achei legal Já você é bicampeão de segunda fase nacional Sabe que isso não quer pra mais Tá bom, agora essa é a doutrina Quem não atravessa a rua tem inveja de quem tá na espina Eu não tenho inveja, eu já sou mais prático Vai esse ano, perde no outro Vai em busca do fantástico Fala, hat trick Tá correndo, marque o Bruno Henrique Zanadeva, eu sou avalanche E esse ano eu vou pedir quem? Pra ver se você tem uma chance A minha vida é ativa Com três meses de batalha, eu te ganhei na seletiva Família, aí, pode fazer barulho aí, família Fazer barulho, família Pausa aí, pausa aí, pausa aí Vou pedir a votação aqui Quem achou melhor as rimas de meu mano Magneto Faça barulho Quem achou melhor as rimas de meu mano Nel Faça barulho Perfeito, plateia escolheu Nel Jurados, três, dois, um Os jurados não votaram não, votaram Não votaram E o espírito, obrigado Tomé, eu maser é você Vamos lá, Magneto, pra dar prejuízo Família, levanta a mão, família Fica do respeito Vou levantar a mão, irmão Uou, 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 uou Eu tô no vagão e tô lá no ramal, e claro, eu não me considero especial, sou mais um que tô aqui na roda Sei que isso te incomoda, eu matei o meu compromisso, como cê falou, matem-se é meu serviço Já que depois de você eu não vou contentar com isso Não te questionei nem te diminui, mano ao contrário, eu que te dei um papo que cê evolui Há um tempo atrás cê tava meio desanimado, tava perdendo na primeira fase Falei, não vê se foca no resultado, parece saído quase, mano cê sabe, isso que eu faço Desse jeito que eu monto a frase, se contenta com pouco, por isso que você sempre morre na segunda fase Mano cê sabe, realmente, que isso é brutal, nunca é e nem você não se gaba de nacional Eu não me gabo, mano, mas eu tô avançado, você é o protótipo, ele me motivou O vírus criou seu próprio antibiótico, isso que você não tá entendendo Rio de Janeiro é estado caótico, eu vou te matar, eu sou filho pró de bit em rima e cótica É, só que eu discordo disso, meu mano, cê sabe, eu não apoio crime Eu que criei, pai, adamantio, se fudeu, eu sou voverine, me regenero Eu não espero de você, hoje que eu mato clero, até porque sabe que eu vim te matar, magneto 2.0 Tá bom, mano, tá ligado que eu vou fazer rima e não retroceder Adamantio, qualquer um pode ver, o problema é o poder que nasce dentro de você Mano, tá ligado que essa é a improvisação, isso coisa não cabe, cê perdiu a fudente, cê sabe, só tinha regeneração Só que cê sabe que na batalhar hoje você vai tomar um couro Evoluir, mudou o tempo, é a dente de sábio, hoje é dente de ouro Olha, meu amor, cê sabe que eu, sei que esses MC sonha com views Magneto, é outro tempo, não me importo com view, hoje é um novo MReview Não se conta com view, só que mano sabe que eu sou underground Você é fraude, seu dente não é de ouro, é torto, se contesta com a sua realidade E agora é só proceder, MC que quer ter um dente brilhante É gordinho e se acha o Rian SP Não se conta com o Rian SP, sabe que mano, cê é um cusão Calma, nesse mar tem pião, é só que cê se fodeu que eu sou do barão Até porque sabe que eu te mato, e mostro que a vida é louca Tô com dente torto e tô voando no mundo, antes isso do que entra pra boca Barulho aí, minha família Caralho, barulho Faz o som dele pro barão Enfim, família Depois se fala sobre o som dos outros Quem gostou das rimas de meu mano, não faça barulho Quem gostou das rimas de Magneto, faça barulho Repetindo e confirmando que o carro passou ali, tá gente Neo Magneto Vou pro jurado, se deu empate Três, dois, um É isso, vou pedir a mão de vocês Quem prestou atenção nas rimas, por favor Quem achou melhor as rimas de meu mano, Neo, levanta a mão e permanece, por gentileza Um, dois, três Três para Neo Quem achou melhor as rimas de meu mano, Magneto, levanta a mão e permanece Perfeito Palça aí, palça aí Palça aí Palça aí Palça aí